Salve rapaziada, bom dia aí pra todo mundo. Eu queria começar o vídeo colocando só um dado estatístico. Jander postou nos stories dele e eu não tinha reparado pra esse detalhe. Gente, muitos aí me chamam de soberbo, muitos me chamam que, meu Deus, você está menosprezando os adversários. Não, não é isso, gente. É analisando o que cada time tem feito durante toda a temporada e durante a Série B também. Jander postou uma informação nos stories que é muito curiosa, muito interessante. Ele postou o seguinte, ó, o esporte perdeu durante toda a temporada, em mais de 40 jogos que o esporte fez na temporada, o esporte perdeu 4 jogos, né? Perdeu uma vez pro Criciúma, uma vez pro São Paulo, duas vezes pro Ceará e só. Essas foram as 4 derrotas do esporte na temporada como um todo, tá? Em mais de 40 jogos. Sabe quantos jogos o vice-líder da Série B perdeu? Só na Série B, 3. Então, o Vitória, só na Série B, tem quase o mesmo número de derrotas do que o esporte em toda a temporada. Então, por isso, gente, que quando eu faço uma tier list, quando eu projeto o esporte subindo, quando eu falo que o esporte, ele é melhor em relação a quase que todo mundo aí, apesar de não estar ainda no G4, porque temos dois jogos a menos e, óbvio, agora vai ser um desafio maior, a gente vai pegar o Vila Nova, que é um time que tá consistente na temporada, que é um time que tá ali na ponta de cima, que também tem um jogo a menos e tem uma pontuação ali de 23 pontos e tal, 24, na verdade. Então, é um time que tá bem, é um desafio grande pro esporte, de fato. Sem dúvidas. Mas é por isso que sempre que eu vou analisar o contexto inteiro, eu tenho que pegar o que cada time fez durante toda a temporada também. Óbvio que tem que sinalizar o que estão fazendo na Série B, mas tá ligado o meu ponto? Ó, o que é que o esporte fez na Série B? O que é que fez na Copa do Brasil? O que é que fez toda a temporada? Velho, a gente jogou duas vezes contra o time de Série A, São Paulo, jogou duas vezes contra o Coritiba, quatro, jogou uma vez contra o Bahia, e sabe quantos jogos a gente perdeu? Contra o São Paulo, 2x0, um placar normal, né? Nenhum absurdo. Então, assim, é todo o contexto. Pega aí cinco jogos que o esporte fez contra a time de Série A, pega o Novo Horizontino hoje pra jogar contra esses mesmos cinco jogos aqui. Eu aposto que o Novo Horizontino, se ganhar um jogo, vai ser muito, e deve perder uns três, quatro. É por isso que eu, hoje ainda, ainda, tá? Eu não consigo ver ainda, daqui a um mês eu posso mudar ou não, sei lá, eu não consigo ver um time ali superior ao esporte, esse time aqui hoje é melhor, eu não consigo ver isso ainda, tá? Na Série B, está melhor, o Vitória está melhor, o Novo Horizontino está melhor, o Criciúma está melhor, verdade. Mas a gente tem dois jogos a menos, vale a pena frisar isso novamente. E agora eu vou passar a repercussão e a gente vai fazer a tier list aqui sobre a Série B pra atualizar. Vou passar aqui a repercussão de Mauro César. Logo após a eliminação da Copa do Brasil, Mauro César destacou aí o esporte, que foi valente, que foi inteligente, soube fazer bem a leitura do jogo e que soube explorar bem ali as bolas paradas, né? Eu não coloquei esse trechinho do corte porque é mais pra projetar a visão da Série B do que falar sobre um jogo que já passou faz duas semanas, né, gente? Não tem nem porquê muito. remoer o jogo e, sim, repercutir ali a projeção da Série B. Destaque aí, créditos aí pra o Jovem Pan Esporte, tá? Vamos embora, daqui a pouco a gente volta pra atualizar aqui a tier list. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sino. Mauro César, que é torcedor do Flamengo, que elogiu o esporte, tá? Saca aí. E Casemiro falou que o esporte vai ser campeão da Série B. Enfim, aguardar, vamos ver se vai ser ou não, né? O São Paulo acabou sendo muito eficiente, acho que esse é um ponto positivo, né? Os jogadores não se abalaram emocionalmente com um resultado que é, pro São Paulino, era traumático e converteram todos e o Juba, que é a grande revelação lá do esporte, acabou sendo o vilão do time pernambucano, perdendo o pênalti. Acho que o esporte saiu bem fortalecido pra ser um desafio que é voltar à Série A, né? Porque mostrou realmente muita força, personalidade, jogando fora de casa. É um time de Série B, gente, jogando contra o time de Série A. Existe aí uma clara diferença, times de divisão, a gente fica em qualquer lugar do mundo, é assim, se olha o time de Série A e o time de Série B, são coisas diferentes. O esporte veio aqui, ganhou, acho que o esporte sai... Aí tem o copo meio cheio do esporte, eliminado, mas mostrou uma capacidade de reação absurda, que poucos times da Série A seriam capazes. Independentemente das fragilidades do São Paulo, você perder por 2x0 em casa e buscar um 3x1, tomou 1x0, estava 3x0, quer dizer, pô, você buscar um 3x3 no agregado, não é pouca coisa, não. O diário de Pernambuco hoje tinha uma mochete assim, esporte transforma em fé ou vitória que parecia mel, um negócio do tipo... Isso que você falou... Só para resumir, e talvez tenha sido a vitória do esporte fora de Pernambuco, com o maior público contrário. O público ontem foi... Quase 50 mil São Paulinos. É, primeira vez que venceu o São Paulo aqui em São Paulo. Mais de 22 jogos. É, independente do São Paulo, mas eu acho que uma vitória desse porte, do esporte, fora de Pernambuco, com esse público contra no estádio, talvez tenha sido o primeiro jogo mesmo. É, talvez sim. Se não foi o primeiro ali, foi um dos primeiros, porque foram quase 50 mil torcedores no Morumbi. E eu não me recordo aqui de cabeça uma vitória do esporte contra, sei lá, um Flamengo no Maracanã com 60 mil, ou contra o Fluminense com 60 mil, 50 mil. Não me recordo agora uma vitória de fato, tá? Uma vitória, não é empatar e ser campeão. A gente ganhou do Ceará na Copa do Nordeste, mas o jogo acabou sendo um empate, né? A gente não venceu o jogo. Eu também, assim, de cabeça, tá, gente? Não me recordo do esporte vencer de um outro adversário numa competição desse porte, com um Morumbi lotado, com um estádio com mais de 40, 45 mil torcedores. Ah, teve o Allianz Parque, a gente venceu do Palmeiras e tal. Mas ali não tinha 50 mil, 60 mil, né? Tinha até que pegar o público, mas eu tenho convicção em afirmar que não tinha exatamente mais de 50 mil torcedores. Não tinha aquilo, nem mais de 45 mil. Então, talvez o que Vanderlei Nogueira falou aí, talvez tenha sentido de fato. Não me recordo, tá? Comentem aí se vocês lembrarem de algum outro jogo com um público desse tamanho, que o esporte venceu pelo menos nos últimos 10 anos, eu não me recordo, tá? Enfim, gente, agora sobre a minha atualização aí da Tier List, né? Vocês lembram, né, rodada passada, que eu falei, gente, não tira o Criciúma daí. Gente, não vou tirar o Criciúma daí. Não tiro do G4. Venceu, voltou para o G4. Então, eu, de certa forma, estava um pouquinho certo. Só que assim, meus amigos, é o seguinte. O novo Horizonte, ele está com 26 pontos. Está com a gordura boa em relação à galera do G5, G6, G7. Está com a pontuação acima do Ceará de 7 pontos. É relevante, é expressivo, tem que colocar na balança. Então, assim, meus amigos. Então, você acredita que o Ceará vai subir? Acredito. Você quer tirar o Ceará daqui? Não. Mas eu vou ter que tirar. Eu vou ter que tirar o Ceará daqui. Alguém vai ter que entrar. E hoje, o novo Horizonte não entra aqui. É. Ah, atrás do Criciúma. É, atrás de todo mundo aí ainda, em quarto. Porque, volto ao ponto, esses times do interior de São Paulo não tem peso de camisa. Não tem uma força muito grande de elenco no meu ponto de vista, tá? Tem bons jogadores de modo geral, mas não consigo acreditar que o novo Horizonte não vai subir, tá? Hoje, eu cravaria que o novo Horizonte ainda não sobe. Velho, é bizarro isso. Eu só vou inverter a posição. Tem que tirar o Ceará daqui do G4. Tem. Mas, cara, pra mim o Ceará ainda vai subir. Pra mim o Ceará ainda vai subir, bicho. Eu tô tirando, mas pra mim ainda vai subir. É isso. É assim que eu vejo. Porque tem mais força de elenco do que 90% dos times. O Vila Nova é por aqui. O Juventude tá aí um pouquinho. O Mirassol tá em quinto lugar nesse momento na Série B. E o resto é tanto faz, tá, gente? O resto... Vamos rebaixar aqui um pouquinho do Botafogo de São Paulo. CRB ganhou mais uma. Já tinha tirado o CRB daqui. Vou subir aqui mais um pouquinho o patamar. E acho que é mais ou menos por aqui, tá? Deixa eu só ajustar um pouquinho isso aqui. Acho que é mais ou menos por aí, tá, gente? A Tombense não cai. Vou tirar a Tombense. Colocar a Tombense aqui. Não é hipotética a 16ª colocação. Pra mim a Tombense é até melhor do que a Ponte Preta, tá? Então, vou botar a Tombense aqui. Cara, vai ser paradoxal isso aqui, mas... Vai... Eu não queria tirar o Ceará daqui, tá, gente? Eu não queria tirar o Ceará daqui. Não queria. Mas vou tirar. Mas não queria, tá? Pra mim o Ceará vai subir ainda. Tenho convicção em afirmar isso. O esporte... Eu mantenho o esporte aqui ainda. Porque tem dois jogos a menos. Se perder do Vila Nova ou empatar, aí eu já boto o esporte aqui. Terceiro ou quarto. Beleza. Se não... Se ganhar, Eu já coloco talvez o esporte até aqui na liderança. Sei lá o que é que vai acontecer, tá? Então, basicamente é isso que eu vejo até agora na Série B, tá? Ontem eu fiz a análise da rodada como um todo, tá? Não vou alongar muito mais nesse vídeo, porque ontem foi uma análise geral ali de vários times na Série B. E todo mundo tá acompanhando aí. Tem uma nação mínima, né? O ABC não mostra poder de reação até agora. Empatou com a fraquíssima Chapecoense. O Havaí empatou ali contra o Botafogo de São Paulo. Enfim, é mais ou menos assim que eu vejo por enquanto, tá, gente? Comenta aí se vocês discordam ou não. Deixem o like, ativem o sino das notificações e se inscrevam no canal também. Mais tarde eu volto, tá? Abraço pra todo mundo. Eu não quero alongar muito esse vídeo não, porque eu queria fazer uma terlist da Série A também. Valeu, abraço.